A seleção está concentrada em Tunes, capital da Tunísia, e a Bumista faz um balanço positivo desta concentração cabo-verdiana no norte de África. Já foi um bocadinho mais difícil no início, tendo que ter que ser o churro, a redervar-se-te um bocadinho mal, mau, nesse caso, mas não podemos gerar correta, não é, bastante direto, que culminou o jogo na Tunísia. Apesar de derrota, não fiquei satisfeito com a equipa, não consegui criar de jogo condições de finalização, houve bola na posta, houve também um penalti de favor a nós, mas o mais importante foi o comportamento no todo da equipa, em termos de ter mais bola, em termos de ter mais capacidade, em termos ofensivo, e defensivo também. Acho que nós ficou muito mais satisfeito, daquilo que notava, mas vamos dizer, apesar da derrota, a equipa demonstrou também a sua profissionalidade, uma equipa, uma Tunísia aqui, um da queja melhor da África, também ali na Ciscaza, daí que até agora não estou bastante satisfeito, e não estou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.